Meu olhar, hum, faz assim, tá bom? Vamo que ensinar tudo direitinho assim, ó Digidão, hum, digidão, hum, hum, digidão, ei, vai Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, que eu te pongo louca, louca desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende de direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola Dale aí Mueve esas nalgas solo pa' mí Una vaina crazy, soy así Déjame aprender, baby, teach me Easy aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this thing no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh la la la, ooh la Wind up my way, so they know that I don't play If you ain't moving, then you're standing my way Bola, rebola, rebola Bola, rebola Bola, rebola Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la favela Real nunca telenovela Verrar y juguete que vuelan Siempre caliente, nunca frío Como carnavales de río Diamantes dan escalofrío Arroba J Balvin, dale click al bio Ave María, pa' este calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Deme a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Paya downtown, que yo bajaría Bola, rebola, rebola Bola, rebola Bola, rebola Bora, 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 bora... Chuviquilas Anitta Hoy фильм Sonic Chipadme Let's go Silentme Obrigado.